Extratop Continuação do audio tutorial Este tem small e sensível Tem orelhas pequenas e sensíveis que lhe permitem ouvir sons muito tranquilos Tanto em terra como na água Essa é a criatura que você quer ficar? Sim Vou dizer que não Ainda quero mais informações É agora do que eu quero Que é este aqui o fogo Que é uma rasinha Também não gosto muito Nem mais de pronto Mas como é laranjinha é fofinha Quando ele abre a boca Você pode ver uma chama em forma de língua Onde a língua deve ser Que escorreu de fogo cair dos lados da sua boca Até se baba com fogo às vezes Tem vermelho bloco Tem manchas vermelhas em seu rosto Essa é a criatura que você quer ficar? Sim Mais informações dela Ele pode saltar 5 metros no ar e pousar novamente Com nenhum arranhão em seu corpo Salta alto Ele usa essa tática para alcançar lugares altos É incapaz de subir devido a ausência de armas Mas geralmente pode saltar em qualquer lugar que ele quer Muito bom Ele pode fazer pequenas alterações A sua cor da pele A fim de se misturar Tipo camaleão Essa é a criatura que você quer ficar? Sim Vou dizer que sim E ganhamos o nosso primeiro Manamon Este tratamento recebeu Lavrog O Thiago Alde foi sim A loza é uma boa escolha A loza exclamou Jogando o punho no ar Claro que foi uma boa escolha Lavrog Foi minha? Lavrog Apenas o que eu teria escolhido Acho que ela devia Ela deve dizer isto de todos Pepe Ah lá está a mãe galinha Ficámos dois caladinhos Ou seja Eu queria ficar lá com a loza Continuar a aprender com a loza Ainda por cima ela é simpática Ou seja Eu já queria tirar Por uma manamon Mas estar a aprender Pelo menos como é que funcionam Os manamons Já foi bom Foi satisfatório Vai para a casinha menino Ou seja Ou seja Como nós levámos por menos Um manamonzinho Já não é igual Estamos felizes Porque já temos um manamon connosco Estar a entrar Vamos para outra cena Pessoal Está uma qualidade sonora incrível Isto por acaso Uma banda sonora Parabéns aí Veja-se-tor-me Continua a fazer um trabalho fantástico E a nossa amiguinha respondeu Um desvisto Nós aliás amiguinho Estávamos a falar Para a nossa rãzinha Uma jovem O nome de Cris Veio até ter connosco O que se passa Diz a menina Para nós Tens um prêmio Um pão para ti Mais ou menos Ela deixou ficar-me com ele Para fazer os meus trabalhos de casa Com a mãe na mão Já a loza Que divertido Diz a Cris para nós Ou seja Ela tem 3 anos mais nova E já está praticamente pronta Para ir a uma viagem Em Manamon também E a mãe deixou-a Coitadinha O pai não quer saber muito A miúda Deixa a miúda fazer o que quer E a miúda Mete-se em muitos problemas É uma danada a Cris Seu surco e parente Ou Cri-o em terro Sete Vem de abaixo Para fazer de milagrog Eu disse-lhe-se Cris Mas é Cri, não é? Se calhar Cris é capaz De ser a abertura de Cris Deixa-lhe-te dizer isto Ou seja A Cris Vergou-se lá em direção A labrog E disse-lhe-se Tão bonito E ela Ficou toda contente É adorável É adorável Ele é bonito Não é ele Eu disse sorrindo Ela é bonita Não é Diz-se eu sorrindo Eu digo que ela é É porque ela é uma menina É uma rãzinha Oh man, isso é um índio Cri-o em terro e nerd Oh man, está a chover Cri-o em terro e jovem novo A Cris Oh, está a chover Fogo Mental de justi grade Bem, isso é ótimo E nós dissemos Isso é ótimo Neste momento O ativo e atual dia Agora o que vou fazer Durante todo o dia O que é que eu vou fazer Durante todo o dia? Está a chover Eu vou te complicar Sobre o rain O rádio Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu não iria reclamar Sobre a chuva Ou já se esqueceu Que estamos em uma seca Eu disse Pois é Não reclamos da chuva Que estamos em tempo de seca Menina Nós já somos mais adultos Já temos uma mentalidade diferente Envergonhado Ah, pois estamos em seca Precisamos de chuva Tinha que ser logo hoje Tinha que chover Tinha que tínhamos uma rãzinha Tão bonita para brincar Ainda bem que choveu E quanto mais cedo melhor Porque estamos em seca Tem que chover É ótimo, sim Tens razão Sim, eu suponho Ela admitiu Oi 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 Neste momento Eu me ganhaste seu Manamon Let's go explore o Cabo de Flates Agora você tem o seu próprio Manamon Vamos explorar o Cabo de Flates Esta miúda é mesmo problemática Vamos explorar o Cabo de fato Já tens o próprio Manamon Ora bem Foi o que a Losa nos disse Sem querer vender Eu não tenho que lutar com o Cabo de Flates Eu protestei Eu não posso lutar com o Cabo de Flates A Losa não nos deixa A nossa rãzinha não está forte É suficiente É uma bebê Estás-me a gozar Hum Disse a menina Esta miúda lixada Será que nós só com uma pancada Conseguimos derrotar Logo os Manamons daquela caverna Ele toda contente A réla toda contente Eu quero Eu quero Eu quero Foi a ré que nos convenceu A fazer as neiras E a desobedecer à Losa Beleza Se sai de consigo Acima e abaixo Formidável Ela disse saltando Para cima e para baixo Toda contente Vamos então Pessoal Posso vos dizer Que ela fica a norte de tudo Aquela caverna Para norte Bati na parede Vou para o leste Para a direita Leste Norte Tem aqui uma passagem Aqui é a casa de Davidson Mas não é aqui Vou sair Andei para trás Para sul Para a direita Nós chegamos para leste Agora para norte Para cima Cima norte Direita leste Esquerda oeste E sul Para Sul Para baixo Está aqui já O barulho Da cave Vamos entrar aqui nela Vendendo sempre para a norte Depois da casa de Davidson E entramos Justamente Uma cave Fates Uau Entusiasmada Mas como é Muito bem Que luz era aquela Vem ser luz do chão Lá do ar Que se infiltrava Lá pelas rochas Ou seja Os pontos luminosos Moviam-se Havia movimento Dentro da cave Uuuu Quem se está a mexer aí? Ela foi logo ver Porque é que essas luzes Estavam-se a mexer-se Não toques aí Nós somos Nós somos mesmo Uns madricas pessoal Ela é miúda Com mais de 3 anos que nós É mais corajosa Ai Vais borrar as calças? É Disse ela E nós respondemos Não Não Cri Não toques nisso Eu acho que não deves tocar nada disso Ha Cri do caráces Por que não? Por que é que não posso tocar? Há uma coisa errada nisso Ela é CriVendere Tem nome um bocado grande Pronto Estamos a dizer ela Temos um bom pressentimento E nós não devemos Estar aqui Não adenta nada Já estamos aqui Diz ela Vamos entrar um bocadinho Mais na caverna E lá fomos nós Entrar mais na caverna O que é isso? Eu perguntei O que é isso? Eu não te aviar Se as cred Não tens ouvidos? Você não tem ouvidos? Ela perguntou Já aplicou se aviar Eu respondi Claro que eu tenho ouvidos Eu ouvi, pá Vem onde has Os artensis Bem imbecil Usa-los Ela as ouviou Oh imbecil Então usa-os Se os tens usa-os Não ouviste? Está chica assim de hoje Esse barulho batendo Que este barulho assim cresce? E não te liquide Eu não gosto disso Eu não gosto disso Usa-me em este momento Quem está sendo medo agora? Então Agora já tens medo, é? Ou queria vender Cala-se Se eu este vermelho Clampinho de ar e o verde Cala-se Ela se usou Apertando a mão Sobre a minha boca Cala-te, caroços Não fosses barulho Ela pôs logo assim A mão na nossa boca Para nós não falarmos mais E não fazer barulho Eles comem de tomar de uso Sua vim Em nossa direção Eles vêm Em nossa direção Uh Quem é aquele? Uh Um pouco Agora está cheia de medo Logo cá, eu sei Olha, você pode vê-lo Consegues vê-lo? CW side Onde está que se pede? VGW disse Mas parou Este é o Manamon É o Manamon É o Manamon Um Pixó Ela disse Existe a Nisidog e a Squedic É um cão agradável Eu perguntei Sabendo a resposta negativa É um cão agradável? É o cãozinho agradável? Tudo C side Indica-te em desquestião Ou não Ela disse Indicando esta questão Foi além e digo Claro que não Pá Disse ela Claro que não É mau Para carassas O que nós vamos fazer? Eu assumi Vamos fazer Ai, ai, ai Talvez ela não nos tenha visto Diz ela Mas o cão viu Tens que usar o lavrogue Para combater o cão mau Mas a lousa disse Que Pois O remédio vamos ter que usar Vamos Para o cão nos morder Não nos vai matar Decemos nós Talvez não Mas vamos estar em sérios problemas Ela firmou Talvez não Mas vamos estar em sérios problemas Bem, Crivendeiro Tens razão Como é que me metes nestas confusões Cri Só me metes em confusões Para de latir Esta é Crivendeiro lixada E começou a batalha pessoal Não se labrogue Contra o pixor Chegou a altura de nós vermos Realmente o resto das teclas Pessoal Com Com o P nós vemos Os pontos de treinamento Assim é que é correto Com o diz-nos Se nós já temos este Mãe na mão ou não Com o I vemos o item Que ele esteja a segurar É que me confundi Os equipamentos É com o que é de Quacoa O I é para ver os itens Que nós temos na mão Tem continuação Procura a próxima parte O I é para ver os itens O I é para ver os itens